E aí galera, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de Minecraft Corrente E hoje, eu não sei muito o que a gente pode fazer Mas eu vou tentar terminar de construir a torre, né? Eu vou pegar um pouco de vídeo Aí agora eu tô na option file, né? Que vocês podem perceber que o vídeo vai ficar com o negócio Tá saindo o negócio, ó E agora o vídeo vai fazer um fácil Eu também tô fazendo um pouquinho Deixar o vídeo vai fazer um fácil Mas aí a gente pode colocar outra roupa Ou causa de queixo Então ainda tem todo mundo final Porque a gente tá com o par Então, é... Não vai sair do meu canal de atraso E aí... E aí... E aí... E aí... Amém. 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 O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O meu sol e o meu dedo, o meu dedo. 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 Tchau. 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 Tchau.